Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pedro Júnior aqui, terapeuta naturopata. Hoje eu quero falar sobre uma planta medicinal que praticamente todo mundo conhece, principalmente você que já morou no campo e que é um pouquinho mais das antigas, quem sabe você tenha uns 40, 50 anos. Pois é, eu vou falar sobre o Bacaris dracunculifolia. Olha o nome dessa erva medicinal. O nome científico é esse, mas o nome popular praticamente todo mundo conhece, que é o alecrim do campo. Alecrim dourado, tem até uma música a respeito desse alecrim. É esse que está aqui atrás de mim, está penduradinho ali secando. O óleo essencial do alecrim do campo é um anti-inflamatório muito poderoso. É um anti-inflamatório excelente. Inclusive eu vou deixar para vocês aqui embaixo na descrição um trabalho que está aqui no PubMed que foi realizado relacionado ao alecrim do campo. O alecrim do campo é chamado, ele é conhecido também por vassourinha. Lá no passado, quando o pessoal morava na fazenda, no sítio, esses arbustos de alecrim, eles crescem espontaneamente no meio do campo, tá? Então as nossas avós, a minha mãe, o pessoal ia lá, colhia um monte desse alecrim aqui, ó, fazia espécie de uma vassoura bem grande, assim como os ramos, varria a casa, varria o terreiro com o alecrim do campo. Isso eu já vi acontecer muitas vezes. Inclusive isso aí deixa até um aroma agradável no ambiente. Existe até um trabalho que eu vou deixar para vocês aqui embaixo na descrição, mostrando que o óleo essencial do alecrim do campo, ele é tóxico para os pernilongos. É, tem muitas pessoas que são incomodadas, principalmente no verão, pelos pernilongos. E existe um trabalho mostrando aqui que, inclusive, é um substituto, tá? Os inseticidas que são, digamos que, pulverizados para acabar com os pernilongos. Você vai ver no trabalho que eu vou deixar aqui para você, você vai checar aí. Alguns dos compostos que existem aí no alecrim do campo é o ácido ferúlico, o ácido cumaric e também o aroma dendrim. Esses compostos estão no alecrim e esses compostos são responsáveis por muitos dos benefícios fitoterápicos, os benefícios terapêuticos do alecrim do campo. Inclusive o alecrim do campo, ele é um subproduto para as abelhas. As abelhas, elas colhem aqueles brotinhos novinhos do alecrim do campo e produzem o própolis verde. Inclusive o própolis verde e o própolis vermelho, eles têm como matéria-prima também o alecrim do campo. Inclusive existem vários estudos mostrando que o própolis verde, ele está sendo usado contra, ou seja, no tratamento do câncer. Tem uma reportagem aí até do Globo Repórter mostrando o artepelin C, que é um produto que é extraído aí do alecrim do campo, que está no própolis verde. Tem um trabalho científico sobre o alecrim do campo, principalmente no que diz respeito ao ácido cumaric, que é um dos componentes do alecrim do campo, que reduziu em 60%, 66% úlcera gástrica provocada em ratos, em modelos animais. E o pessoal teve essa resposta interessante relacionada ao alecrim do campo. São várias as aplicabilidades do alecrim do campo. Mostrando mais uma vez que o Brasil, a flora brasileira é riquíssima em plantas medicinais. Existem plantas medicinais no Brasil que provavelmente a gente nem conheça. Somente a Amazônia existem plantas medicinais provavelmente nunca exploradas, porque aquilo ali é muito grande. E as plantas medicinais elas sempre foram usadas no cenário mundial. A gente tem a medicina chinesa, a gente tem a medicina indiana, a medicina egípcia, a medicina hebraica antiga, pessoal lá de Israel, que sempre usou plantas medicinais. Inclusive para os hebreus, o povo antigo lá da Bíblia, você vai encontrar muitas e muitas plantas medicinais na própria Bíblia, sendo citadas e que foram usadas para promover saúde, para resolver problemas de doença. O estudo das plantas medicinais, que é a fitoterapia, está dentro do curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Não é só a fitoterapia. A gente tem também o estudo dos alimentos nossos de cada dia, a nossa dieta, aquilo que a gente come. Você vai aprender dieta cetogênica, vai aprender dieta do tipo sanguíneo, você vai aprender também dieta low carb. Tudo isso está dentro do curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Na verdade, são mais de 20 disciplinas. Eu falei apenas duas aqui para vocês. A gente tem muito mais do que isso. Terapias complementares, alternativas, que estão dentro do curso de naturopatia. Você com esse curso vai se tornar um terapeuta naturopata. Você vai se tornar um profissional da área da saúde natural. Você pode prevenir várias doenças usando métodos naturais, inclusive a sua alimentação. Você vai aprender a utilizar a alimentação como potenciais para você não ficar doente. A gente sabe que a alimentação no nosso dia a dia está muito ruim, o pessoal está ficando doente por causa da própria alimentação, que está muito ruim e muito pobre em nutrientes. Você vai aprender a usar aquilo que a Mãe Terra nos dá para promover saúde e para resolver problemas de doença. Isso é um dos melhores motivos pelos quais você vai fazer esse curso. Se você ficou interessado, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que também é o WhatsApp. Você vai falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil, lembrando que você não precisa ter um curso universitário para fazer esse curso, porque ele é um curso de extensão acadêmica, lembrando a você que esse curso tem uma duração de dois anos, as aulas são online e ao vivo. Você vai interagir em tempo real com o seu professor e com os seus colegas de classe virtual. Você vai fazer tudo isso da sua casa, no conforto do seu lar. No final de dois anos você vai receber um certificado emitido por uma faculdade de nível superior, esse certificado com a chancela do MEC, e que é muito interessante. Você vai poder atuar na área da saúde natural, tendo quem sabe a sua própria clínica, atendendo seus clientes e pacientes, tendo a sua loja de produtos naturais, atendendo em clínicas particulares, em spas, em resorts, em instituições esportivas, sendo um palestrante, quem sabe um coach na área da saúde natural. Todas essas são as possibilidades que você tem fazendo esse curso. E no final de dois anos, com certeza, você vai se tornar um expert no que diz respeito a terapias complementares alternativas. Então não perca tempo, faça logo a sua matrícula, comece já o seu curso, e coloque aí mais uma profissão no seu currículo acadêmico. A Faculdade de Indústria da Saúde Brasil forma profissionais capacitados na área das terapias naturais. A Faculdade de Indústria da Saúde Brasil